Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e parece que tem jogador querendo voltar para o esporte, parece não. É um flerte cara, não tem como a gente não falar que foi um flerte do Fabrício Daniel tentando voltar para o esporte. Fabrício Daniel que a gente sabe que é um cara que teve uma passagem que foi muito prejudicada pelo Anderson Moreira, essa que é a verdade, é um jogador que poderia ter agregado muito mais para o esporte, mas que infelizmente não teve a oportunidade. E as poucas oportunidades que o Fabrício Daniel teve como jogador do esporte, ele conseguiu entregar, vamos colocar em 60% e ele conseguiu entregar um bom resultado. E nesse vídeo eu vou mostrar para você o que é que o Fabrício Daniel falou nas suas redes sociais do esporte. É uma parada que sinceramente, quando o jogador está no time que ele sai, ele se despede e não fala mais. Porém, o Fabrício Daniel meteu uma direta para o esporte ontem, eu vou mostrar tudo para você. Antes de mais nada, te escreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral para a gente que aqui é conteúdo diário. Até véspera de Natal a gente traz conteúdo para você ficar por dentro de todas as informações. Então para não perder nada, te escreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral que você não vai se arrepender. E mesmo sendo véspera de Natal, tem muito futebol espalhado pelo mundo inteiro. Se você quiser fazer suas apostas esportivas, Pixbet é o melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores cotações, lá você encontra o saque mais rápido do mercado, lá você encontra o campo interativo para te ajudar a ser mais assertivo, lá você encontra, além do futebol, uma gama, uma variedade de esportes para você fazer suas apostas. E se você acertar, você ganha a premiação, porque tem casa de apostas aí que dá uma enrolada. Então não perde tempo, o link está na descrição, lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e utiliza uma grana que não comprometa o orçamento financeiro da tua família, tá bom? Não vai fazer loucura. Link na descrição, corre agora, faz logo do teu cadastro, tua aposta na Pixbet. Vamos lá. O Fabrício Daniel já se despediu oficialmente do esporte desde que acabou a temporada. Ele já fez um post, se despedindo do esporte, agradecendo pelas oportunidades, desejando sucesso para o clube, porque de verdade a torcida meio que abraçou o Fabrício Daniel desde que ele chegou, pediu para ele jogar desde que ele chegou, só o Enderson Moreira que fez aquela fuleiragem, como a gente fala aqui em Pernambuco, aquela fuleiragem de não dar oportunidades a mais para o Fabrício Daniel, como ele deu para vários jogadores. Ele deu, por exemplo, muito mais para o Van nessa durante a temporada do que para o Fabrício Daniel. E quando ele começou a dar de fato que não tinha mais jeito, ele começou a entregar muito, mostrando que é um bom jogador e que poderia ter rendido como centro-avante. O Fabrício Daniel, ele postou um carrossel de fotos, eu peguei só essa aqui, e ele colocou o seguinte, do nada, modo favela em ação. Momentos que ficarão marcados em minha vida eternamente. Saudades desses momentos de alegria na Ilha do Retiro, lotada pelo torcedor rubro-negro. Aí colocou os corações em vermelho e preto e colocou o símbolo do Léo. Só que se você for analisar, muita gente volta um dia, volta, volta para o esporte, quer voltar. Ele curtiu todas essas notificações, inclusive vou até dar os créditos, porque foi um brother do Instagram que me deu esse toque sobre isso, que é o Robert Oliveira. Um abraço, Robert, tamo junto. Então ele colocou, ele curtiu todo mundo que falava para ele voltar. E nesse aqui, nesse aqui, é emblemático, porque o cara colocou assim, ó, Ricardo Drubbski, que é o executivo do esporte, né, traz o homem de volta. E aí ele curtiu esse post também, ou seja, mostrando que está querendo voltar a jogar no esporte. Essa é que é a verdade. E eu vou falar uma parada para vocês, tá? O Fabrício Daniel, ele é um jogador que eu tenho certeza que ele pode se encontrar muito na carreira como centroavante. Ele é um ponta-direita, entrega um bom resultado como ponta-direita, mas ele é muito forte, sabe? É um cara que finaliza muito bem. Então é um cara que ele pode entregar um bom futebol como centroavante. A gente viu, por exemplo, na última partida do esporte, que o esporte venceu de 4 a 0, acho que foi 4 a 0, mas não adiantou de bolhufas nenhuma, né? Foi faltando um pontinho, que esse pontinho a gente vai lembrar muitas vezes nessa próxima temporada de 2024, que vai ser bem mais difícil para o esporte, inclusive. Mas no último jogo ele entregou muito, cara. Fez gol, deu assistência, finalizou, sabe? Mostrando assim que, ó, se eu tivesse jogado, eu poderia ter entregue mais futebol, mais resultado para o esporte. A verdade é o seguinte, eu sou a favor sempre do processo de que se você quer trazer 2, 3 jogadores meia boca para jogar, é melhor você trazer 1 jogador que esse jogador entregue resultado. A aluna tem o risco de lesão, beleza, aí você aproveita os jogadores da base. Eu sou adepto disso. Se você quer trazer um cara meia boca para compor elenco, compõe com o jogador da base. Quem faz muito isso, fazia, não sei o que vai fazer agora, mas é o Santos. O Santos, ele sempre que tem jogadores para compor elenco ali, ele coloca os meninos da base. Aí os meninos entram, destroem e ficam no time intitulado. Se eu for falar o nome de jogadores aqui que já foram revelados pelo Santos, tendo as oportunidades necessárias, eu vou ficar o vídeo inteiro aqui falando de vários jogadores. Robinho, Diego, Neymar, Gabigol, Bruno Henrique, agora tem o Jean-Lucas, tem o Leonardo agora, né? Tem uma porrada de jogador, cara. Se eu for puxar aqui na memória, vai ter muito jogador. E eu sou adepto disso. E o Fabrício Daniel, para mim, seria o centroavante do esporte para a temporada 2024. Tem alguma informação sobre contratações do Fabrício Daniel? Na minha visão, nenhuma, tá? Até que chegou para mim, nenhuma. A verdade é só que o jogador meteu um flerte pedindo ali, indiretamente, para voltar a jogar. Agora é difícil, por quê? O Curitiba caiu para a Série B. A Série B é um nível, para mim, que o Fabrício Daniel consegue se desenvolver muito mais. Então, se ele é detentor dos direitos do Fabrício Daniel, dificilmente ele vai liberar o Fabrício Daniel para jogar a Série B pelo esporte. Porque vai dar gatilho para um concorrente. Agora, quando o jogador não quer continuar no time, aí, meu irmão, não tem quem faça segurar o jogador. Tem que negociar. Só que aí vai querer vender o jogador, vai querer dificultar o processo. A verdade é o seguinte, eu traria o Fabrício Daniel. Acho que é um jogador que poderia agregar demais. É um jogador que teve uma baita temporada. E eu comparo muito ele, nas devidas proporções, ao Gustavo Coutinho, cara. O Gustavo Coutinho vinha jogando bem na Série C, veio para o esporte, jogou no Atlético Goianiense esse ano, e agora está aí, invisibilidade, todo mundo querendo contratar o cara. Muitos clubes especulando a contratação do Gustavo Coutinho. O próprio Fortaleza, querendo testar mais uma vez o Gustavo Coutinho, é um jogador que, quando teve as oportunidades, agregou. Detalhe, tá? O Gustavo Coutinho demorou também para ter oportunidades no esporte. Vocês lembram, né? Ele ficava meio que insistindo, insistindo com outros jogadores. Quando colocava o Gustavo Coutinho, ele entrava e fazia os seus golzinhos, ajudava o esporte. Eu tentaria muito trazer o Fabrício Daniel, que eu acho que é um jogador que se identificou com a torcida e poderia entregar um bom resultado como centro-avante. É importante frisar isso. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Falem para mim aqui nos comentários, vocês queriam o Fabrício Daniel de volta no esporte? Deixa aqui que eu quero ver a opinião de vocês. E, é claro, eu vou continuar atento a todas as informações e qualquer flerte que aparecer, qualquer notícia, qualquer coisa que chegar para mim aqui, eu vou trazer para vocês, tá bom? Um abração. Fica todo mundo com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.